Milhares de foliões dançaram e cantaram com um capilé, a grande atração da última noite de carnaval em Piracuruca. A festa de momo realizada no município atrai visitantes de toda a região e até mesmo de outros estados. É mais animado, tem mais gente, é melhor, mas não tem nada. Por que essas são já de vindo para Piracuruca? Porque lá na nossa cidade não tem o movimento que tem aqui e aí é bom a gente vir participar. É o melhor carnaval do que é Piracuruca, sou de Fortaleza, venho para cá sempre prestigiar o carnaval. Os povos da região vêm para cá, de batalha, de brasileira, de piripiri, de buritino lope, de cocal, a gente vê esse carnaval, muita animação, mas muita tranquilidade. E hoje choveu em Piracuruca, então o povos se animou mais ainda. O carnaval de Piracuruca mostrou ser rico em diversidade, com o corso e a alegria dos blocos, ainda na primeira noite da festa. O povo está gostando, o povo está participando, o povo está atendendo o nosso jogamento. Está de parabéns Piracuruca, está de parabéns o povo de Piracuruca. Hoje nós já estamos planejando, programando e organizando o carnaval de 2015. Piracuruca está voltando a ser alegre, está recuperando a dignidade do povo. 20 policiais militares vieram da capital para reforçar a segurança no município, que recebeu em torno de 8 mil foliões. Tranquilo, 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 algumas preguiças aqui, mas sem nenhuma ocorrência grave. A decoração do complexo cultural da Prainha teve como tema a Copa do Mundo no Brasil. Pela animação dos foliões, nem parece que o carnaval de 2014 vem em seus últimos momentos. A festa vai deixar saudades e uma certeza de que ano que vem tem mais um encontro marcado em Piracuruca. Pela animação dos foliões, nem parece que o carnaval de 2015 é um encontro marcado em Piracuruca. Pela animação dos foliões, nem parece que o carnaval de 2015 é um encontro marcado em Piracuruca. Pela animação dos foliões, nem parece que o carnaval de 2015 é um encontro marcado em Piracuruca.